Oi gente, passando pra agradecer, tamo aqui comemorando 200 mil que a gente atingiu no clipe lá na fazenda do meu pai. Vou cantar pra vocês então. Ei, lá na fazenda do meu pai, tem pato, tem galinha, tem macaco, tem um bode que não para de berrar. Ei, lá na fazenda do meu pai, tudo é divino, tudo é colorido, tudo é mais bonito que em qualquer lugar. Ah, não ser a bruxa que vem pinicando e vem perturbando, quando é madrugada toda bicharada começa a gritar. Então lá na fazenda do meu pai, o sapo rec, a galinha creque, o macaco quaco junto com o pato, o jumento fonque, o cavalo ronque e o cachorro faz o ar.